Oi pessoal, hoje eu trago para vocês uma padronização que eu fiz de babados. Na verdade, aqui eu tenho ele feito, que é a renda tricô, mas feita no crochê. Então, como eu fiz, assim, eu criei essa padronização, por quê? Porque você pode estar usando esse tipo de babado aqui, ó, que ele fica bem bonito, mas também fica bem leve. Tanto aqui, aqui eu tô fazendo um vestido infantil que eu vou colocar o passo a passo pra vocês no blog do Life Baby Sapatinhos. Mas aqui você pode fazer blusinha, você pode fazer só uma customização, usando aqui a parte de cima em tecido, e fazer a parte de baixo em crochê, barra pra shorts, bermudinha, bolsas. Então, assim, a variedade pra você tá usando depois essa forma de babado que eu vou explicar é imensa, assim. Você pode tá criando vários tipos de peças. Você pode usar a renda tricô e também o tecido tricô da Círculo. Por quê? Porque os dois já vêm aqui, ó, com os buraquinhos, onde eu vou mostrar pra vocês justamente essa parte que eu padronizei pra que os babados fiquem, assim, bonitos, com uma caída bem bonita e bem leve. Então, ele nem fica franzido demais e nem de menos. Então, aqui eu usei a linha Anne pra tá fazendo a parte do crochê e depois o babado com a renda tricô. Como que eu comecei? No início aqui, vocês podem observar que eu deixei duas carreiras aqui só fazendo um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, formando essa telinha pra servir de base pra renda. Como eu faço o babado? Então, assim, sempre uma carreira inteira feita dessa forma. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Isso circulando toda a carreira. Então, eu vou ter uma carreira feita com o babado, aqui, ó, uma carreira na telinha. Uma carreira no babado, a outra carreira só na telinha. Uma no babado e uma só na telinha. Como eu prendo a minha renda tricô? Bom, vamos agora aqui, ó, no meu caso, eu vou dar volta em todo o meu trabalho, circulando aqui a roda da saia do meu vestido, formando essa carreira, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E eu volto já já mostrando pra vocês como que eu faço essa parte aqui, onde eu prendo a renda, formando os nossos babados. Vamos lá, então? Bom, agora eu vou pra parte dos babados, onde eu quero mostrar pra vocês como eu faço essa parte. Então, aqui, eu fiz uma carreira só nessa telinha, nessa redinha, com as duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, eu faço as cinco correntinhas, faço metade do meu ponto e venho na redinha. Introduzo a agulha aqui no buraquinho, onde já é feito pra gente tá pegando mesmo, e termino o meu ponto. Duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas e faço a metade do meu ponto. Volto na minha renda, introduzo a agulha, puxo e termino o meu ponto. Duas correntinhas e um ponto alto. Dessa forma, já vai ficando pronto o meu babado. Então, vou fazer sempre assim. Prendo a renda, duas correntinhas, um ponto alto sem prender, duas correntinhas, prendo de novo. Duas correntinhas, um ponto alto sem prender, duas correntinhas, faço metade do meu ponto e agora prendo a renda de novo. Então, com isso, ela dá um espaço pro babado ficar mais leve, ó. Prendi, não prendi, prendi, não prendi e prendi. Bom, aqui eu já tenho algumas carreiras onde vocês podem ver como fica o nosso trabalho, ó. Fica bem legal, bem leve. No avesso, ele fica dessa forma, não incomoda em nada a pele. Fica só aqui a nossa redinha, a nossa telinha. Então, o trabalho fica bonito e com leveza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa padronização que eu criei e aproveitem bem criando lindas peças aqui com a nossa renda tricô e com o tecido tricô. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.